Fala, pessoal! João, todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o professor Caio Fabrini e hoje, galera, a gente vai dar continuidade aqui na nossa sequência de vídeos no qual estamos criando uma feature de menu perfil. Então, sem delongas, bora codar. Pessoal, para quem não assistiu os nossos últimos vídeos, esse projeto está sendo feito o desenvolvimento dele de uma maneira 100% programática, então tudo em view code, tudo bem? E no qual a gente então fez aqui a nossa primeira partezinha de screen, certo? Algo bem simples, ainda não fizemos nenhuma configuração avançada e também já criamos e configuramos toda a nossa parte de serviço, tendo dois serviços aqui, tudo bem? Um através de um mock, tudo bem? E no outro, então a gente de fato está fazendo uma requisição. Então, show de bola! Então, galera, deixando aqui do nosso último ponto, a gente então apenas fez aqui a criação dos nossos elementos. Fizemos aqui as configurações, ó, vou executar aqui o nosso projetinho, build success e por hora temos apenas esse layout daqui, certo? Olha só, temos a requisição aqui, ó, que já disparou, já deu um sucesso pra gente. Show de bola! E agora, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui, né? Vamos configurar então a nossa table view. Por hora, o que nós temos dela aqui, Caio? Vamos lá! Apenas desabilitamos que é a constraints, colocamos apenas as cores delas aqui e falta então a gente registrar que, de fato, temos que criar a nossa célula, tudo bem? Só que antes da gente criar a nossa célula, pessoal, a gente tem que configurar a nossa table view. Como que eu configuro uma table view, Caio? Assinando seus protocolos, o delegate e o nosso protocolo data source, tudo bem? Então vamos lá! Caio, agora me tira uma dúvida. Nós criamos aqui uma screen. Show! Só que, Caio, na onde que eu vou colocar o meu delegate e o meu data source aqui dentro da própria screen, o pessoal poderia também. Só que eu vejo como uma dificuldade um pouco maior. É mais fácil a gente tirar essa responsabilidade de screen e já deixar ela propriamente dita para a nossa própria view controller, tudo bem? Então vamos lá! Como que eu faço, Caio, para poder fazer isso? Bom, vamos criar aqui embaixo, aqui depois do nosso super quiet. Então vamos criar aqui esse método como fung setup delegate table view, no qual, pessoal, esse método aqui nós vamos atribuir ele por parâmetro, opa, deixa eu só colocar o público aqui na frente, aqui ó, vamos passar por parâmetro aqui então o nosso delegate, que ele é do tipo ui table view delegate e o nosso ui, vírgula, delegate data source, que é o nosso ui table view data source. Show? Então ó, galera, criamos aqui o nosso método setup delegate table view e aqui passamos como parâmetro o nosso delegate, de ui table view delegate e aqui o nosso data source no nosso próprio protocolo data source também. Deixe de modo, pessoal, colocamos aqui então self.table view .delegate, que ele é igual ao nosso delegate e da mesma maneira self.table view .datasource, ele é igual ao nosso método data source, tudo bem? Então show de bola. Então feito isso galera, agora o que que a gente tem que fazer? Bom, temos que agora assinar esses protocolos aqui que a gente criou. E na onde eu faço isso, vou acessar que a minha view controller e agora aqui, pessoal, depois aqui do nosso screen que a gente tem a instância dele, eu posso muito bem então vim aqui, self.screen.delegate, opa, é setup, setup delegate e aqui então eu atribuo a self ambos os protocolos. Show de bola. Vou pressionar aqui no comando b e olha só pessoal, o que aconteceu aqui? Ele está dando um erro aqui pra gente, né? Caio, qual o motivo disso? Pessoal, como a gente já assinou outro protocolo aqui, ele está dando um erro, pois a nossa classe não está em conformidade com o mesmo, tudo bem? Desta maneira, precisamos aqui então realmente fazer as suas devidas configurações. Então vamos lá. Agora o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou vir aqui embaixo na nossa extension, vou criar mais uma extension. menu profile vc, aqui eu vou colocar o nosso ui tableview delegate e nosso ui tableview data search, tudo bem? Feito isso, vou pressionar aqui o nosso comando b, show de bola. Vou apertar aqui um fix e perfeito. Então ó, galera, temos aqui então o nosso number of rows, que por hora, pra não ficar dando erro, vou passar como zero. E aqui não acho que ele espera uma célula, mesma coisa, galera. Vou retornar uma ui tableview cell, apenas pra que a gente não fique com erro aqui na nossa telinha, tudo bem. Então vou pressionar aqui o comando b, olha só, show de bola, build success. Fala pessoal, de boas? Galera, para esse vídeo aqui rapidinho, só pra perguntar se você está gostando aqui do nosso conteúdo. Então já deixa aqui nos comentários que sempre estamos de olho. Também, nos deixa aqui nos comentários. deixa de dar aquele like que ajuda bastante a gente e se inscrever aqui no nosso canal. E galera, caso vocês queiram saber um pouco mais dos cursos da Backfront Academy da nossa formação, é só acessar o nosso primeiro link que está aqui na descrição. Então, sem alunas, bora acordar. Pessoal, para que a gente consiga fazer esse nosso projetinho, né, fazer de fato essa feature do menu perfil, a gente vai trabalhar tanto com rows, quanto com section, tudo bem? Então aqui, a gente vai ter um outro carinha também, não apenas o nosso number of rows em section, aqui também vamos ter o nosso number of section, no qual então esperamos um retorno do nosso tipo int. Então, por hora, vou criar aqui o meu return 0, number of rows 0, temos aqui o nosso sell for row. E agora, temos aqui também, pessoal, o carinha que temos que implementar ele, vou colocar ele aqui, depois do nosso number of row, ok? Que é o nosso view for header in section, Tudo bem? Na qual, pessoal, esse cara daqui, para que serve esse método, né, esse devido protocolo? Bom, esse protocolo daqui, pessoal, esse método do protocolo, o que a gente faz com ele? A gente passa uma view para que essa view seja a nossa section, tudo bem? Então, obviamente, galera, temos um outro método aqui que é o title, tá? No qual a gente apenas consegue já passar o title e ele já mostra ele para a gente. Essa maneira daqui é uma maneira customizável, tudo bem? No qual a gente consegue colocar a nossa view da maneira que a gente bem entender. Então, jogo de bola. Então, agora aqui, galera, eu tenho que passar essa view. E por hora, não temos essa view. Temos que criar essa nossa section. Então, vamos lá. Então, ó, aqui por hora, vou atribuir um return new, tudo bem? Apenas, pessoal, para não ficar dando erro. Caio, por que você consegue colocar new aqui? Pois, pessoal, ele espera uma view opcional de retorno. Neste modo, eu consigo, então, realmente, dar um retorno do tipo new, tudo bem? Perfeito. Pessoal, para a gente já deixar aqui, já também, já criado, outras configurações, já da nossa table view, aproveitando aqui esse nosso tempo, vamos colocar aqui o nosso height for all, tudo bem? Que será a altura da nossa cell. Aqui, neste modo, eu já vou até mesmo já deixar aqui de maneira explícita. Vamos deixar ele de uma altura 60, aí depois a gente vê se realmente vai ficar bom essa altura. E também vamos colocar aqui o nosso height for header in section. Ok. Então, aqui vai ser a altura da minha section em si. Também vou colocar por hora 60 como um padrão. Depois eu posso substituir sem problema nenhum. E outro cara aqui muito importante, que aí eu vou colocar, vai ser o nosso height for footer in section. Tudo bem? Caio, não estamos trabalhando com footer aqui. Realmente não, pessoal. Mas, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, eu sempre deixo ele de uma maneira explícita, colocando ele como height normal magnitude. Perfeito. Aqui, outro ponto também, que eu gosto de deixar bastante de uma maneira explícita, é o view for footer in section, que aqui eu sempre coloco um return 1000 para ele. Por que, Caio? Porque senão, pessoal, a gente tem um leve espaçamento na nossa table view. Ele já cria isso aí para a gente, já de uma maneira default. A gente vai ver isso logo mais para frente. Então, show de bola. Por hora, vamos deixar assim. Então, já temos aqui todos os nossos métodos da table view, para a gente conseguir realmente trabalhar de uma maneira assertiva dentro do nosso projetinho. Então, tá. Então, pessoal, nosso próximo passo, já vamos deixar isso daqui para o outro vídeo, já será criar a nossa section, então, de uma maneira totalmente customizável, para que a gente possa fazer as seguintes implementações. Tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like que ajuda bastante gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e continuar assistindo aqui a nossa saga de vídeos no qual estamos criando uma feature de menu perfil. Tudo bem? Pessoal, caso vocês queiram saber um pouco mais dos cursos da Backfront Academy, é só acessar esse primeiro link, que vai estar logo aqui abaixo na nossa descrição. E eu tenho certeza que esses vídeos que estão apresentando aqui na telinha para vocês vão ajudar muito no seu desenvolvimento mobile. Então, vejo vocês e até o nosso próximo vídeo.